Estrela do Sol Reggae Mike O canal top do reggae maraquense Pode vir chegar Pode vir dançar Dançar do trígono е O canal do reggae угрвп Пили Divine Вы Вы О Vamos lá, aí vai com raça E o nome dela é E poliana Vai Exclusividade Estrela do Sol A multirosa Demolidora E o Zéu A velocidade O canal top do Reggae Maranhense Pode vir dançar Chega aí Dança lá por boa E a Lona Poliana Exclusiva Dove dançar Megacar É O E J� Min� Gog Inclusiva É I I I I I A E aí, Ferrevinha?